Recado do seu Zé Pelinta pra você que tá vendo esse vídeo agora. Tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor. Opção número 1 é o cristal amarelo, opção número 2 é o cristal da cor rosa. Vamos dar início pra você que escolheu o cristal da cor amarela. Qual o recado que seu Zé passa pra você hoje? Bom, seu Zé fala o seguinte pra você. Notícias boas chegando nos seus caminhos, tá? Seu Zé traz pra você notícias, uma boa notícia chegando. Algo que você tá esperando muito acontecendo, tá? Aqui fala que eu vou adaptar três situações aqui e você adapta a sua realidade, tá? Seu Zé fala de acordos. Você que tá querendo fechar um contrato de trabalho, uma vaga no emprego, uma vaga ser chamado. Você que passou num concurso público, entendeu? Chamado ou chamada. Você que tá querendo realmente esse tipo de notícia. Ou você que tá querendo vender alguma coisa ou comprar alguma coisa. Boas notícias você fechando algum tipo de contrato. Pode ser de venda ou de compra. Pra outras pessoas, aquelas mais amorosas assim como eu, vem aí boas notícias na sua área amorosa. Você vai viver um relacionamento. Olha isso, um relacionamento. Muitas pessoas vão ser pedidas em casamento, namoro ou noivado, tá? Ou seja, boas notícias chegando pra você na área do amor, tá? Então, cada caso é um caso. Como é uma tiragem pra muitas pessoas, cada uma deseja alguma coisa e seu Zé vem respondendo você. Não se engane. É pra você essa mensagem. Dando continuidade, seu Zé fala. Use a sabedoria pra você aproveitar esse momento bom que está chegando na sua vida, tá? As coisas realmente vão melhorar muito pra você esse ano. Seu Zé Pelindra fala que você tem só que tomar cuidado com a sua mente. Pra você sempre fazer um banhozinho, pra você renovar suas energias. Não fica ouvindo o problema dos outros, pra você não pegar a carga dos outros. Porque isso rouba as suas energias, tá? E seu Zé, pra finalizar, fala de novo de boas notícias. Iniciamos com notícias boas no caminho e terminamos com boas notícias. Você tem dúvida que seu Zé Pelindra tá trazendo pra você a sua felicidade? Saravá, seu Zé. Coloque aí, saravá, nos comentários, que eu vou saber que você escolheu a opção número 1. Que o mestre Zé Pelindra abençoe seus caminhos, traga saúde, prosperidade e amor, e livre todo o mal pra bem longe da sua vida. Eita, que coisa linda! Espiritualidade é maravilhosa, né? Vamos agora pra opção número 2, o cristal da cor rosa. Seu Zé tem um recado pra você. O que é que seu Zé quer falar pra você? Seu Zé fala que uma pessoa intermediária, pode ser pessoa ou um espírito, uma entidade, um ser, essa pessoa intermediária tá te trazendo boa sorte. Gente, está maravilhoso, seu Zé tá trazendo pra você a sua notícia. Uma pessoa pode ser realmente uma pessoa, te ajudando a conseguir alguma coisa que vai te deixar muito feliz, ou pode ser até um guia, pode ser um protetor. Fato é que vem boas notícias. Isso é o que mais importa nesse momento, né? A espiritualidade menor está te ajudando. Seu Zé está te ajudando. Dona Maria Padilha, os Exus estão do seu lado, tá? Caminhos abertos, sensacionais aqui, gente. Eu fico feliz porque muita gente merece caminhos abertos para o relacionamento. Aqui está falando de amor, tá, gente? Noivado, casamento, você quer aquela pessoa? Você vai ter essa pessoinha. Seu Zé está falando pra você. E aqui, em casa, você pode realmente ser feliz ao lado desse ser humano que você quer. Não é da sua mente isso. Seu Zé fala que vocês podem formar uma família. Seu Zé fala que vem alegrias, vem felicidade. Vêm momentos onde você vai ter o equilíbrio que você tanto queria. Você tanto está lutando por esse amor. Você tanto deseja ter um amor de verdade. E você agora está preparado ou preparada pra ter uma pessoinha do seu lado que possa realmente te fazer feliz. Seu Zé fala que todos os degraus que você teve na sua vida serviram pra você chegar até aqui. Até as coisas ruins que deram totalmente errado, você tem que agradecer. Por quê? Se não fosse aqueles episódios ruins, você não estaria aqui agora. Preste a viver a melhor época da sua vida. Então coloque nos comentários. Eu acredito no seu Zé. Que eu vou saber que você é da opção número 2. Participe também da minha promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. Gratidão. Muito obrigado a todos. Eu sou o Cigano Igor.